Oi galera, esse aqui é o OnePlus 5T, eu vou tentar fazer o reset, o hard reset, vamos ver se eu não consigo, meio complicado né, porque é um celular diferenciado, então vamos ver aqui, se dá para enxergar, nossa tá difícil de ver, aqui ó, volume para baixo e power, aperta e pressiona, vamos ver se aparece alguma coisa, apareceu um tecladinho para digitar o PIN, sabe que funciona? Deixa eu pôr o PIN aqui, decrypto, vamos ver, ó, chinês, chinês, inglês, ah, é bem diferente aqui galera, o negócio é bem diferenciado, aqui ó, install from internal storage, nossa tá difícil de ler, install from ABD, WIP data and cache, advance e exit, vamos tentar esse WIP data and cache, daí aqui é o WIP cache, daí aqui você pode apagar só músicas, fotos e etc, não só arquivos, WIP cache, ou esse aqui que eu vou, reset system settings, vou apertar aqui ó, system data and cache will be reset, continue, yes, hum, acho que eu vou conseguir pelo jeito hein, aqui ó, você vê bem diferente dos hard reset que a gente tá acostumado a Motorola, Samsung, Sony, você vê ó, o BIOS do OnePlus 5T funciona touchscreen, nos outros aparelhos não funciona, você tem que ficar ficar vindo no, 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 no direcional ali, no volume, ó, daqui ele tá pedindo reboot ou DOM, vamos pôr reboot, vamos ver se deu certo, eu não vou nem cortar o vídeo para ficar na íntegra, fazendo o reinício padrão ali do OnePlus, tá cheio de marca de dedo que eu acabei de gravar o gameplay e o review, que eu já tô um mês e meio, quase dois meses com o aparelho usando direto, aqui ó, que eu sempre uso dois aparelhos né, um com o TIM e outro com o Vivo, daí no caso o OnePlus eu usei, fiquei duas semanas com o Vivo e um mês um pouquinho com o TIM, operadora TIM, porque daí eu coloquei o Vivo no S8 e no S9 para fazer o review também, fiquei um mês com cada um e na verdade acho que eu tô com esse S1 Plus aí, uns dois meses já, para mais em, depois eu vou ver a data do unboxing dela né, mas acho que eu tô, acho que se eu não me engano eu tô até mais de dois meses com ele já, porque eu fiquei um mês com o S8 e um mês com o S9, aqui ó, deu certo galera, português do Brasil, você escolhe né, português, se tá no Brasil, Brasil escolhe Brasil, claro, iniciar, roboto, acordo utilizador, eu concordo, vamos concordar, contem, como é que é? Ah, entendi, conte comigo, configurar como novo, será que não dá para pular isso aqui? Ah, vou ter que conectar, vou apertar pause para conectar no wi-fi, aqui, agora sim, confirmar sua conta, lembrando que se você não sabe a tua conta, se você esqueceu a tua senha, no caso você teria que ter, antes de ter feito o hard reset, deslogado da sua conta, você tem que deslogar da conta do Google para depois fazer o hard reset, se você esqueceu a senha ou não sabe a senha do teu Gmail, porque senão vai chegar nessa parte, mesmo tendo feito o hard reset, você obrigatoriamente precisa colocar a tua conta do Google, se você não deslogou antes, então é bom deslogar, como eu esqueci de deslogar, eu só vou logar de novo, para ele iniciar o sistema, depois eu deslogo da conta, faz um log off, e o celular tá zerado, aqui, vou apertar pause aqui para poder logar aqui na conta, eu loguei na minha conta, adicionar dados de rosto, pular, porque eu vendi o aparelho, vai ter que ser o rosto da outra pessoa, né, isso aqui eu deixo tudo, eu deixo tudo flegado aqui essas coisas, porque se você perder o aparelho, roubar em alguma coisa, você consegue, tá tudo selecionado aqui, você consegue fazer o que você quiser, rastrear, localizar, tudo que você quiser, adicionar outra conta, não, obrigado, toques finais, e tá aqui o bicho, tá com o jeitão padrão dele, desligar aqui essas coisas, e aí que tá, como eu loguei na minha conta, ele vai entrar no, na Play Store, então vamos ter que fazer o seguinte aqui, entrar na configurações, você entra em configurações aqui, desce, até onde tá escrito, contas, daí aqui nesse contas, vai ter a conta One Plus, né, que no caso eu não loguei ainda, que é uma conta ótima, porque se você logar nessa conta One Plus, as atualizações do Android vão ser bem mais rápidas, eles vão te avisar e você vai ser agendado, pré-agendado, né, então você entra aqui, ó, Google, e daí nesses três pontinhos aqui do canto, você vai aqui, ó, remover conta, remover conta, isso aqui você faz antes do hard reset, eu fiz depois, daí virou essa lombança aí, mas você aí que tá vendo o vídeo e pulou o vídeo, vai ter que fazer isso que eu fiz, quem não pulou o vídeo, viu o vídeo inteiro, sabe que tem que primeiro tirar a conta do Google, mas isso para quem vai vender o celular, né, se você só vai fazer um hard reset para liberar o celular para o celular ficar mais rápido, mais fluido, daí pode fazer do jeito que eu fiz aqui no vídeo, né, e é isso aí, galera, aqui, vamos ver, vamos ver, armazenamento, 8 GB de RAM, 128 de armazenamento, deixa eu procurar aqui, ó, é isso aí, galera, hard reset feito, ó, verificando dados, a conta do Google já não tá mais aqui mesmo, aqui, foi retirado, então é isso aí, galera, esse foi o hard reset do OnePlus 5T, agora do jeito que eu fiz aqui, ele tá pronto para ser vendido, até por falar em vendas, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um OnePlus 5T de 6 GB e de 8 GB de RAM, duas versões, versões globais, né, imagem global com linguagem em português, aqui embaixo para vender, quem quiser adquirir o OnePlus, e é isso aí, galera, quem não é inscrito, se inscreve para fortalecer o canal, para poder aumentar o número de inscritos, que tá bem baixinho ainda, para eu poder trazer mais produtos aí, para fazer testes aí no canal, como analista de produtos, e deixa aquele joinha para ajudar aí também, e qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, galera, até a próxima. Tchau, 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 tchau.